Oi gente, aqui é a Naifirens e hoje eu vou gravar as respostas das perguntas que vocês me mandaram sobre relacionamento. E pra me ajudar com as perguntas, eu chamei o queridinho. Bom, a gente tinha que escolher algumas perguntas que vocês mandaram pra gente e eu e a Tati iríamos responder. Então no caso eu e o Will e a Tati iríamos responder. Então eu escolhi eu, três perguntas e a Tati escolheu duas. Então nós vamos responder aqui. Eu vou ler aqui pra vocês. A minha. A Camitria... Camitria, não sou o Luke. Sou o Luca. Sabe o seu nome? Deve ser apelido. Deve ser russa. Camitria, mas é legal. Naime ajuda. Quando você tem ciúmes do seu namorado, como lidar com as colegas de trabalho assanhadinhas dele? As suas colegas de trabalho são assanhadinhas? Meninas, estou de olhos em vocês. Eu não sei, gente. Vocês são assanhadas? Eu acho que não. Mas eu tenho bastante colegas de trabalho, porque o pessoal trabalha com mulher. O pessoal trabalha com mulher. Mas eu acho que a base de tudo é confiança, né? Então eu confio nele, eu sei que ele nunca faria nada. Você nunca faria nada. Eu acho que tem que conversar bastante. Você só conhece alguém, você só consegue se colocar no lugar de alguém se você conversa com a pessoa. Porque ninguém adivinha. Então você só vai saber o que a pessoa pensa e, sei lá, o que ela aceita ou não aceita. E uma maneira de lidar com a situação se você falar com ela todo dia, assim, sei lá. Então conversar é o melhor remédio para qualquer coisa, incluindo ciúmes. Realmente, a base, tipo, como eu disse, a base de tudo é confiança. Mas você só cria confiança conversando. Então... Não é nem conversando, é conhecendo aqui. Conversar faz parte, é uma maneira de você conhecer a pessoa melhor. A segunda pergunta foi... Ah, essa foi da Erika Tomaz. É... Nae, me ajuda. Como saber que você está realmente gostando de um cara e como saber que ele também gosta de você? Tem um pouco de dificuldade sobre isso? Se você começa a pensar na pessoa o dia inteiro, assim, a qualquer momento você está pensando na pessoa. Aí, geralmente, quando você pensa na pessoa, é um pensamento positivo, né? É verdade, quando você começa a associar muita coisa a essa pessoa também. Então você escuta uma música e você lembra dessa pessoa... Se você ficar nervoso ou nervosa para encontrar a pessoa, eu acho que também é um indicativo de que tem alguma coisa ali. E como saber se a pessoa gosta de você? Eu acho que tem que ir interpretando os sinais. Da mesma maneira que você vai começar, tipo, a tentar adivinhar se a pessoa gosta de você, ela também está tentando adivinhar se você gosta dela. Se ela te liga, se ela te procura, se ela também começa a dar alguns sinais, assim, também precisa. É, se chamar para ir no cinema, por exemplo, cinema é considerado uma coisa romântica. Jantar, luz de vela, a luz de vela... Mas também, mas também nem só de achismo vivem as pessoas. Então, se você gosta de uma pessoa e se você está suspeitando que ela gosta de você, chega e conversa com ela. Agora, o melhor jeito de descobrir se vocês se gostam, é conversando sobre isso também. Não adianta você ficar achando, ah, ela não gosta de mim, na verdade ela gosta. Aí você está aí achando que não e perdeu a oportunidade. A gente volta para a história da conversa, mas eu sei que quando você é mais novo, é um pouco mais difícil de você, sei lá, porque você pensa que se você for falar com a pessoa, você vai perder a pessoa. Você pode realmente chegar e conversar. Pode ficar um pouco estranho de começo, mas depois as coisas se acertam. Então, a próxima pergunta é da Thais Martins. E ela fala, Nay, tipo, eu estava namorando, só que não estava dando muito certo. Aí terminei, ainda gosto dele e tal. Mas está foda para esquecer. Como faço para parar de pensar nele e esquecê-lo logo? Bom, para você se desapegar de um ex. Eu acho que tudo é o tempo. Não adianta você terminar com a pessoa e já no dia seguinte já querer esquecer ela, porque não vai acontecer ainda, mas se você gostava dela, de verdade. Mas é tentar procurar fazer coisas que você gosta. Se você gosta muito de assistir filme, começar a procurar assistir pessoas que você gosta de assistir filme e começar a levar com você, para você parar de pensar nele, fazer coisas que te distraiam mesmo, eu acho, para você e se desapegando mesmo, sabe? Eu acho que assim, todo mundo acredita ou gosta de acreditar na história de que, sei lá, vai encontrar o amor da vida inteira facilmente, sabe? Então, tipo, você se apaixonou pela primeira pessoa que você viu na tua vida e essa pessoa é a pessoa da tua vida. É a mulher, o homem, sei lá, qualquer coisa. E eu acho que isso é um pensamento errado. Eu acho que a gente tem o costume de apostar todas as nossas fichas em uma pessoa só, principalmente quando a gente é mais novo, entendeu? Depois, com o tempo, você vai perceber que dá para você se apaixonar por outras pessoas, viver outras coisas. E daí, acho que vai ser mais fácil você se acostumar com a ideia, não de terminar com todo mundo que estiver pela frente, mas que se você terminar o relacionamento, não vai ser o fim, entendeu? Tipo, não é a única pessoa que vai assistir na sua vida, você vai se apaixonar por outras pessoas, elas podem ser tão ou mais apaixonantes para você. Respondendo a pergunta, você pode gostar, né, ao longo da sua vida, você pode gostar de mais de uma pessoa. Então, não se desespere que vocês terminaram e você vai esquecer aquela pessoa. Então, você começa a se distrair com as coisas e tentar pensar em outras situações. É, tem que ocupar a cabeça com o passatempo, coisa que você gosta de fazer. É, não se preocupar em se apaixonar de novo, mas quando você se apaixonar de novo, provavelmente você vai esquecer da pessoa anterior, porque... É, não procura gostar de uma outra pessoa, deixa acontecer. Se você conhecer pessoas novas, faça amizade, curta o momento, não saia tipo, ai meu Deus, eu preciso de um namorado novo. E outra, hoje em dia, você tem tanta coisa para fazer na vida que namorar é só uma delas, entendeu? Você tem que trabalhar, estudar, isso até os 30, 40 anos, né, você vai embora, entendeu? Então, se você tiver que casar depois dessa idade, tá novo ainda, tá nova. Relaxa, vai com calma. Oi, eu sou a Tati e vou responder duas perguntas de vocês. Uma é se você está na sua escola e as meninas estão andando em cima do seu namorado. Primeiro, você precisa saber se elas são suas amigas, porque se é amiga de verdade, não vai dar em cima dele, né? Então, você precisa, pelo menos, selecionar suas amizades. E você precisa ter a certeza que ele gosta de você, porque se ele gostar de você, ele não vai dar bola para essas meninas, certo? Segunda resposta, se tem dois meninos afim de você, o que você faz? Eu, no meu caso, a Tati, tenho o Conrado e tenho o Marcelo. Então, eu vejo os prós e os contras de cada um deles. Então, você tem que pesar e botar na balança quem vai te fazer mais feliz. Perguntas respondidas? Um beijo. Espero vocês aqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de todas as respostas nossas e da Tati, que sirvam de alguma coisa. E que vocês vão assistir a peça do Qualquer Gato Vira Lata tem uma vida sexual mais sadia do que a nossa. Bem divertida a peça, a história da peça. Então, vão assistir e saber um pouco da história da Tati. É isso. Um beijo. E até o próximo. Tchau.